A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é Corninho Falido E ele lá no bar, bebendo e chorando Começou a falar o que tava passando Falou que levou ganha e que perdeu tudo pra sua mulher Agora está sem jeito e o nominho dele eu vou dizer qual é A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é Corninho Falido E ele lá no bar, bebendo e chorando Começou a falar o que tava passando Falou que levou ganha e que perdeu tudo pra sua mulher Agora está sem jeito e o nominho dele eu vou dizer qual é A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é Corninho Falido Olha o sucesso, vem! Vai! Vai!